Sejam muito bem-vindos ao... Ué, a gente não tá na sala de espera, Ian. A gente tá na sala de espera especial, extraordinário. Daniel, deixa eu contar uma coisa, meu amor. Hoje eu vou ter que fingir que eu estou tranquilo, porque eu não estou. Hoje nós vamos receber uma pessoa... Impossível estar tranquilo. Nós vamos receber um dos maiores nomes da televisão, da cena, da arte brasileira. É um dos nomes mais consagrados do audiovisual. É minha artista, empresária, mãe, rainha, musa. Um super ícone, uma potência feminina. Ela tem um sorriso inconfundível, cativante, um carisma inigualável. E eu, eu sou stylist dela. Eu sou amigo dela, fã dela, apaixonado por ela. E como os jovens dizem, eu sou sim, cadela, da rainha. Tô com a boca seca. Juliana Paz, eu não tenho como te agradecer. Ai, gente, sério. Eu não tava esperando essa apresentação e se abre. É verdade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de ter mobilizado sua agenda para estar aqui conosco. Antes de tudo, eu queria agradecer demais o seu escritório, que são meus amigos. O Vander que tá aqui, a Rafa, o Icky, todo mundo que tornou possível você estar aqui. A gente parou a clínica para te atender, para gravar com você. Mas a gente pararia tudo, se fosse preciso. Porque você é, você é uma luz. Muito obrigado. De verdade. Ai, gente, o que eu falo agora? Juro. Somos seus fãs. Fiquei desconcertada. Somos seus fãs. A gente te admira demais. Desde o início desse projeto, a gente imaginava você aqui conversando. Porque você é uma referência de tudo que a gente gosta de falar aqui. Que vai se falar sobre beleza, sobre comportamento, sobre saúde, sobre tudo, sobre moda. O Ian, inclusive, a vida inteira, desde que eu conheço ele, a gente tá há seis anos juntos, ele fala que você é a versão feminina que ele, se um dia ele tivesse, se eu fosse mulher, eu seria Juliana Paz, se Deus permitisse. E eu fico super lisonjeada quando ele fala isso, sabia? Porque a gente é muito amigo, então acho que acaba que a intimidade, às vezes, não dá a chance da gente falar tudo isso, assim, um olhando para o outro. E mesmo sendo muito, e olha só, a gente é muito amigo mesmo, a gente é amigo na vida real. A Juliana é uma das, eu acho que a Juliana é uma das únicas clientes que eu tenho que já me chamou num sábado à noite para perguntar que série eu estava assistindo, não que look ela ia colocar para ir a algum lugar. Então, assim, essa mulher é fora da realidade. Amizade real. Mas eu não sabia, até ontem, que a gente foi dormir duas horas da manhã depois da estreia do filme, que você nasceu em Cabo Frio. Você não é de Niterói? Eu nasci no caminho, eu nasci em Rio Bonito. Eu vou explicar. A minha mãe sempre tinha uma casinha lá em Cabo Frio. Na época que Cabo Frio só tinha a praia, não tinha nada. E o sinal de trabalho de parto, o médico dela estava em Itaboraí, quem não conhece não vai entender nada que eu estou falando. Mas ela teve que me parir no meio do caminho. Mentira. Então eu acabei nascendo em Rio Bonito por contingências da vida, entendeu? Mas a gente sempre morou em São Gonçalo e Niterói. Eu fui muito cigana nesse sentido, mudei muito de casa. Você foi com quatro anos para Niterói, é isso? Para Niterói, isso. Aí morei um pouco em São Gonçalo, morei um pouco em Niterói, depois voltei para São Gonçalo de novo. E aí, alô, São Gonçalo! Eu tinha certeza que você era de Niterói a vida inteira, tá vendo? É, mas eu me considero, assim, dessas cidades, porque foi onde eu fui criada. Então eu nasci em Rio Bonito, eu tenho muito carinho, assim, adoro falar, adorava falar que eu era rio bonitense quando eu era criança. Mas é uma relação, assim, só de passagem que eu tenho. A minha vida mesmo, a minha história é Niterói e São Gonçalo. Ô Ju, e aí voltando lá, falando do início de tudo, como foi? Com 18 anos você... A entrada, Juliana, artista. 18 anos você vai para o Rio de Janeiro. Não, na verdade eu fiquei a vida inteira em Niterói. Depois de, sei lá, uns 12 anos de idade, assim, eu morava no Fonseca. Fiz ali a escola primária toda ali e, nessa época, eu já era muito a serelépe, eu diria. Eu era aquela criança que, sabe essas crianças que você vai em festinha e a criança está em cima da mesa dançando, tipo, sem vergonha nenhuma. Eu não tinha nenhum tipo de inibição. Eu não sabia o que era vergonha, timidez. Não sabia. Depois eu até fiquei adolescente, eu fiquei, mas criança não tinha. E aí todo mundo via muito isso. E as pessoas falavam para a minha mãe, Regina, você tem que botar essa menina para fazer alguma coisa. Você tem que botar ela para... E aí um belo dia, uma mãe da escola falou assim para a minha mãe, aí tem uma agência de atores e modelos infantis, chama Funny Faces, de uma produtora que chamava Maria Torres, chama Maria Torres ainda. Tem muito tempo que eu não a vejo, fico um beijo aqui para ela. Porque ela foi a primeira pessoa mesmo que olhou e falou assim, nossa, essa menina leva jeito. É diferente. É. E aí eu comecei a trabalhar assim. Aí fazia um comercialzinho aqui, fazia um... Lembra dos encartes? Lembra da Mesbla? Sim, super. Sabe os encartes de vender, comerciazinhos assim. E aí... Mesbla Mapping. Mesbla Mapping. Eu não vinha muito para São Paulo que minha mãe não deixava. É... E aí começou assim. Depois eu tive aquela fase de patinho feio, em que você não é nem criança... Na adolescência. É, e nem mulher. Eu demorei muito a desenvolver corpo de mulher, né? Então, eu tinha idade, mas eu tinha cara de criança. Então, eu ficava naquele meio do caminho. E aí fiquei um tempão sem trabalhar com isso. E aí, quando eu estava lá já com os meus 17 anos, eu retomei isso. E aí eu fui atrás de uma agência, que na época foi a Ford, que eu conheci o Ike. Que o Ike me... Você está com o Ike desde sempre, então? Desde sempre. Desde sempre. E aí você já morava no Rio? Não, ainda não. Mas eu morava em Niterói ainda. Ah, tá. Você foi para o Rio fazer faculdade? Quando eu fiz faculdade, eu morava ainda em Niterói. Ah, tá. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu morava em São Gonçalo. Teve alguns percalços aí no meio do caminho, que durante um tempo eu tive uma situação de vida confortável. Mas meu pai sofreu um acidente muito sério, muito grave, jogando futebol. O papai tinha, estava com uma vida... Gente, isso sempre foi muito simples, mas uma vida ok. E aí ele estava jogando bola, num jogo de futebol. Ele sofreu um golpe, uma cabeçada, assim, em um outro jogador. E ele teve um traumatismo crâniano... Só brincando. Jogando futebol. Deslocamento de massa encefálica. Perdeu sentidos, memória. Ficou um tempo meio... Se recuperando. É, meio com os sentidos fora do lugar. Foi uma fase super difícil, assim. E a gente perdeu tudo. Aí meu pai perdeu o emprego. Ele era policial. Perdeu a nossa casa. Meu pai era policial. E ele tinha aberto uma empresa de segurança. Então ele tinha bons contratos. E contratos que davam para a gente um conforto. Nada muito o além da curva, mas dava para a gente conforto. Vida honesta. Exato. E aí perdemos tudo. Então a gente saiu de um bairro que é considerado nobre. É um bairro nobre de Niterói, que era Icaraí. E fomos para São Gonçalo. E aí foi nessa época que a minha família deu uma desmembrada, uma diluída. Porque perder tudo é perder tudo, gente. Sua família você fala. Você, sua mãe, seu pai, Rosana, Mariana e seu irmão. Meu pai, minha mãe e os meus três irmãos. Você é a mais velha. Eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. Rosana, Mariana e Júnior. É Carlos Henrique o nome do meu pai. Mandar um beijo para todos. Um beijo para os meus amores. Família maravilhosa. Minha família é tudo. E aí foi isso. Então perder tudo é perder. E aí não ter mais referência. E aí cada um foi para um lado. Minha irmã, porque não tinha como estudar, não tinha grana, foi morar nos Estados Unidos. Eu fiquei... Minha mãe depois foi morar com ela. A minha irmã, a Mariana, que é a mais nova, ficou com o meu pai. E o meu irmão também foi meio que morar com uma tia minha. Então foi uma fase muito difícil, assim. E eu fiquei sozinha num apartamento que tinha esse tamanho aqui, assim. No Barreto, que também é um bairro de Niterói. E aí nessa época eu fazia... Foi metade da minha faculdade. Metade de São Gonçalo, metade nesse bairro. Você fez propaganda e marketing, né? Eu fiz a SPM. Eu entrei muito nova na faculdade. Eu era a mascote, assim, da faculdade. Então eu pegava não sei quantas condições para chegar. Não tinha grana para pagar a faculdade. Ficava... Nessa época eu exercitei bastante minha cara de pau. Porque todo mês era chegar lá na direção e falar, ó, não tenho dinheiro, mas eu não quero sair da faculdade. Eu sei que eu estou devendo, mas eu quero continuar. Como é que eu faço? Aí virei bolsista. E aí para ser bolsista eu tinha que tirar notas altíssimas. Você tirava? Tirava. Era boa aluna? Sempre fui. Sempre fui. A vontade de discutir era... Meu pai é militar. Então o meu pai tinha essa coisa com estudo. Com tirar nota baixa para ele não era uma opção. Sete era tipo... Não dá. Era como se disseram três. E você deu essa palavra, né? Arianíssima não tinha como... É. E eu pedia. E eu ia com todo jeitinho. E dava meu jeito. E aí fazia trabalhos que são menos glamorizados. Então assim, não fazia trabalho de modelo nessa época. Eu tinha lá o contato com o WIC e tal, mas eu fazia panfletagem. Eu fazia feira. O WIC era tipo o Booker da Ford? Era. Era. O WIC entrou um pouquinho mais nessa reta final de faculdade. Mas durante toda a minha faculdade, eu paguei a minha faculdade com esses pequenos bicos. É. De recepcionista. Aí eu trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, para tirar o troco para pagar. Aí fazia conta. Bom, quantos finais de semana eu tenho que trabalhar para conseguir pelo menos a metade do curso? E aí ia fazendo. E eu topava tudo. Eu topava tudo. Panfletar em shopping, panfletar em feira. De noite, aqueles... Tinha uns eventos. Lembra umas meninas que davam... Faziam sampling. Sampling de bebida, de comida. Ah, sim, sim. Uma degustação, né? Isso. Fazia tudo isso. Ô, Ju, e em 2000, você começa a sua carreira oficialmente como atriz. Você tinha feito já figuração, né? Antes, na Globo. Mas a sua primeira novela, em 2000, seu primeiro papel foi a Ritinha em Laços de Família. Foi Ritinha. Foi Ritinha. E aí, assim, quando a gente revisa... Ontem eu não sabia também, rapidinho, que você tinha participado de malhação, né? Foi. Malhação foi um desses bicos. Porque eu estava férias de julho na faculdade. E aquele primeiro semestre tinha sido muito ruim de trabalho, assim, dos meus bicos. E aí alguém falou assim para mim. Ju, estão abrindo testes para fazer figuração de malhação. Aí eu falei, vou, vou. Foi o primeiro de tudo, então foi uma alhação. Primeiro de tudo, primeiro de tudo. Eu já tinha feito, assim, o que eu tinha que ver com dramaturgia? Vida inteira eu fiz cursinhos de teatro. Tipo, cal? Não. Tipo, na minha cidade, em Niterói. Grupo de teatro, papel crepom, tava eu lá. O grupo de teatro, tal. Todo ano, na escola, fazia uma montagem de teatro. Tava eu lá, testando para fazer um personagem. Eu amava isso. Eu amava. Eu tinha paixão. Eu fui uma criança que era assim, ó. Com a idade do meu filho, agora, oito anos, eu chegava na direção da escola, batia. E falava assim, eu tenho um espetáculo para montar para a escola. Já era produtora também. É, produção. Eu tenho espetáculo para montar. E a diretora, como assim? Falava, eu não tenho, assim, um projeto pronto ainda. Mas... Eu vou ter. Você pode botar toda a escola no pátio no dia tal, a tal hora. Olha que incrível. Ah, tá bom. Aí eu juntava minhas amigas, ó, a gente vai fazer... E não era nada, era a gente que queria dançar. Aí a gente lia um texto, a gente imitava as paquitas. Eu tava no seu sangue, né? Mas eu já queria apresentar alguma coisa, sabe? Eu já queria um palco, assim. Aquilo, pra mim, já era... Já tava legal. E aí, onde é que eu tava falando mesmo? É, a gente começou a falar... Na novela. É. Você começa com a Hit em 2000. Isso. E quando a gente revisa a sua trajetória, praticamente você não tem um ano que você não participou de uma grande produção. São 22 anos, né? Isso. De carreira como atriz. E ao longo desses 22 anos, fazendo a revisão, quase todos os anos você participou de grandes obras, descobri que você é considerada, assim, um amuleto de sorte, porque todas essas obras que você participa são um mega sucesso. E diferente do que a gente vê em carreiras tradicionais da teledramaturgia, que são carreiras de muitos altos e baixos, não dá pra perceber baixo na sua carreira. Queria que você me falasse qual que é o segredo, a que você atribui a isso. É a luz, né? Olha, isso é comum as pessoas me perguntarem nisso e eu nunca tenho uma resposta, assim, que eu acho que é... Acontento. Porque eu não sei. Claro, eu sou muito disponível pra trabalhar. Isso eu, sem falsa modéstia, posso dizer. Se eu sou convidada pra um projeto, eu tô inteira. Eu tô entregue. Eu deixo de viver coisas importantes com a minha família, com os meus filhos. Isso me traz muita culpa algumas vezes, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar ali, eu faço de tudo pra somar. Faço coisas que não seriam pertinentes de fazer. pesquisa, trago coisas, quero somar, quero falar com o autor que eu descobri alguma coisa sobre o personagem que não... Mergulha mesmo. Muito, assim. Eu gosto muito de fazer isso. A preparação é a parte que eu mais gosto. A gente tem preguiça, eu amo. Mas, assim, eu não consigo deixar de achar que existe um fator sorte também. Algumas pessoas dizem que sorte, não existe sorte, né? Que existe trabalho. Exato. Mas eu acho que tem um pouquinho, sim, tem um pouquinho de magia. Tem um pouquinho de universo me ajudando. Eu acredito muito nisso. E aquela garota de Cabo Frio ou de São Gonçalo, quando eu tava propondo pra sua diretora Grandes Espetáculos, ela, em algum momento, vislumbrou estar vivendo esse momento que você vive hoje? Eu nunca tive medo de sonhar, não. Sabe essas coisas que as pessoas... Que depois, assim, as pessoas começaram a chamar de segredo ou manifestar as coisas em pensamento, seus desejos em pensamento. Eu intuitivamente sempre fiz isso, desde que eu tenho consciência do meu cérebro. Selfie, assim, desde que eu tenho consciência de mim. Eu imaginava coisas. Eu imaginava a minha presença num set. Eu me imaginava... Criança. Criança. Ah, algumas pessoas falam, ah, você cocria as coisas. A gente tem o poder de criar a nossa realidade. Pra mim, não tinha nome pra isso. Mas eu me lembro de estar deitada, assim, na minha cama e criar muita coisa pra mim. Criança, jovem. E eu gostava de pensar isso. Eu gostava. E eu imaginava o texto na minha mão. Eu imaginava a luz do estúdio. Eu imaginava os colegas que estariam contrassenando comigo. Eu sempre achei que isso seria uma realidade. Mas é isso. Mas batalhei muito por isso também. Ô, Ju, sabe uma imagem... Tomei muito não, gente. Muito. Sabe uma imagem que não sai da minha cabeça? Que eu presenciei quando eu te acompanhei na estreia... No Press Day da Maria da Paz? Sim. E a gente entrou, assim, numa sala... Nunca vou me esquecer disso. E tinha uns monstros, assim, dentro da sala. Tinha Natália Thinberg, Natália do Vale, Rosa Maria Murtinho, Bete Faria. Quem mais? Eita. Todas as... Dava Marquinhos... Não, eu tô falando dessas mulheres. Todas. Todas. E era a novela que você interpretou a Maria da Paz. Todas essas... Essas santidades... Vem falar com você de um jeito, assim... É muito impressionante. Eu fico... Eu não me acostumo. É, você comentou isso. Você sabe que a Preta esteve aqui. E eu perguntei pra ela. Preta, você já se acostumou com o seu pai? Ela falou, não. Eu não quero me acostumar com ele. E eu não me acostumo com você. De verdade. Porque eu tenho muita admiração por você. Eu acho você fora desse planeta, assim. E é legal a gente falar dessa questão de você mergulhar. Porque a gente vê muito... E acho que isso serve de incentivo até para os jovens. Porque na indústria de entretenimento, que vocês dois estão totalmente imersos, a gente vê que ainda tem essa geração old school que se entrega, que mergulha e que entende que vai passar, às vezes, 12, 24 horas em função de uma cena de poucos minutos. Enquanto que a gente, às vezes, ouve por aí pessoas que acham um absurdo ficar o dia inteiro gravando. Estão acostumados com aquele imediatismo e com aquela visibilidade mais fugaz de uma rede social. Tem muito isso, sim. Eu, talvez, tenha essa proximidade com essa turma que você chama de... Entidades, de entidades. São entidades de uma geração anterior. Primeiro, porque eu, toda vez que entro e estou no set com uma delas, eu entro com tanta humildade, assim. Eu tenho muito para aprender. Eu aprendo o tempo inteiro. Não tem uma cena que eu não assista a minha, que eu não tenha retoques para fazer. Você assiste todas? Isso é muito difícil. Assisto bastante. É um exercício que não é muito agradável para mim. Eu não fico me assistindo, tipo, que maravilha. Nunca. É sempre um exercício tenso, porque eu fico me corrigindo o tempo inteiro. Assim como eu tenho quadros, eu gosto de desenhar. Eu tenho quadros desenhados em casa, é que toda vez que eu passo por eles, eu olho e falo, aquele traço ali, eu devia ter esfumado de outro jeito. Podia ter feito de outra forma. Eu sempre acho que eu podia ter feito um olhar. Ai, não devia ter piscado nessa hora. Ai, mas tinha que estar mais ali. Sempre tem alguma coisa. E essas pessoas sempre me ensinaram muito. Eu sempre fui muito disponível para elas. E muito sincera nessa relação. Então, chegar para uma mulher como a Beth e falar, eu sou sua fã. Não fazer tipo. Eu estou nervosa de estar aqui com você. E é de verdade. Eu acho que as pessoas sabem quando é de verdade. Olha, eu imaginei nas minhas criações um dia contracenar com você. E hoje eu estou aqui. Eu estou realizando um sonho. Até hoje eu faço isso. Ô, Ju, e na Gabriela, você teve contato com a Sônia Braga? A gente teve um contato meio remoto. Quando você fez, Gabriela, você teve alguma troca com ela, né? Tive. E como foi? A Sônia sempre foi minha musa, assim. Ela sabe disso. Já tive chance de falar isso para ela. Mas eu lembro que foi uma surpresa quando ela interagiu comigo. Porque um belo dia eu estava em casa. O Pedro tinha um aninho, mais ou menos, assim. E eu tinha acabado de receber a notícia que eu ia fazer a Gabriela. Então, eu estava, assim, nas nuvens. Porém, preocupada. Porque, meu Deus, você vai mexer com... Vai fazer eu reviver a Sônia Braga. E ainda que é a minha grande musa inspiradora. Um pouco tensa. E aí, chega um ramalhete branco, lindo, chiquérrimo. Com um cartãozinho. E quando eu abri, eu não tinha tido tempo ainda de estudar a personagem. E estava, assim, feliz demais que você vai ser a nossa próxima B.E. E eu falei, B.E.? Quando, no final, eu li a assinatura Sônia Braga, eu falei, B.E., então, é o apelido de Gabriela. Agora, eu entendi, porque eu não tinha lido ainda tudo. E fiquei muito emocionada. E falei, pelo amor de Deus, alguém me consegue o telefone dela. Para poder agradecer. E emoldura esse cartão aqui agora. E eu tenho esse cartão até hoje. E foi muito bom, né? Essa espécie de aval, assim. Foi muito importante. Ela não sabe o bem que ela me fez, eu acho. Ela sabe. Sabe. Ô, Ju, você ousaria dizer qual é a personagem que você mais amou? Eu sei que você amou todas, que você se entrega para todas. Mas você ousaria dizer uma que... Olha, assim... Imagina que vai ter a sua última novela. Vamos fazer um remake. Você só pode escolher uma personagem. Vamos fazer um remake de uma personagem que você já fez. Pronto. Mais fácil. Tem, assim... Tem personagens... A gente ama fazer todos. Mas tem personagens que você... Não é que você se divirta mais. É que eles estão mais na sua pele. Pelo teu tipo de experiência. Pela tua vivência. Pela tua verve. Então... Tem uma personagem que é de uma novela que... Foi uma novela da E.C. Chama Meu Pedacinho de Chão. Catarina. Que é a Catarina. Que eu tenho um lado muito bobol. Assim, eu estou aqui sentada mocinha. Mas a minha... A Juliana, que vocês conhecem, é uma Juliana mais bagaceira. Bobalhona. Brincalhona. Então, assim... Essa personagem me permitiu brincar com coisas que são minhas. E que eu pouco tenho a chance de mostrar. Porque... Meu Deus. As pessoas vão me achar muito boba se eu fizesse isso. Mas eu... Me deu essa chance. Que foi a Catarina. Pronto. Isso é um lugar. Agora, de estar bem na própria pele, fui a Bibi. Por quê? A minha vida inteira, eu fui do subúrbio. Eu vivi a minha adolescência em São Gonçalo. Então, assim... Eu frequentava os bailes de mulheres grátis homens da EGA. Esse é o meu lugar. Entendeu? Mulher até meia-noite. Esse é o meu lugar. É esse. É um lugar que as pessoas chamam de povão. Então, assim... Esse linguajar mais maroto, mais malandreado. De falar, de ser, de se comportar. De meio que não ter modos. Que era um pouco a coisa da Bibi. Estava muito na minha pele. E foi uma personagem também que aconteceu ao longo. Então, o próprio arco dramático da personagem me serviu muito bem. Para ir aos pouquinhos me soltando nesse lugar. Então, assim... Era uma novela que eu chegava e não tinha que ir muito... Não tinha muito trabalho no sentido de entrar na personagem. Eu chegava e falava... Bora gravar. Qual que vai ser? Entrava. É. Eu lembro que na época da... A gente começou muito firme depois da Bibi. E eu lembro que no aeroporto... A Bibi, acho que ela deixava as pessoas muito próximas. Eu lembro de taxista no Rio de Janeiro, me falando... Isso aí é o retrato do Rio de Janeiro. A Bibi, eu lembro no aeroporto das pessoas vindo falar com você como se fossem suas amigas. Eu lembro de gente colocando a mão no pescoço para fazer selfie. E uma coisa que... Outra coisa que não sai da minha cabeça... Você já viu que na minha cabeça tem uma parte que é a minha vida e o resto que é a Juliana. Quando a gente entrou na quadra da Grande Rio, que foi a sua primeira apresentação do segundo ano de reinado, que eu acho que tinham seis mil pessoas na quadra da Grande Rio. E quando você entrou, a novela já tinha acabado e eles não gritavam Juliana. Eles gritavam... Bibi. Isso pra mim foi uma coisa de... Seis mil pessoas gritando Bibi. Então é muito chocante, realmente. É porque quando junta mesmo a personagem, a história, e aí junta também esse lugar onde você está à vontade, é muita identificação. É muita. E eu acho que eu tenho isso também com o público. Um lugar de... Não sei das pessoas se sentirem próximas a mim. E isso eu percebo o tempo inteiro. Esse approach, essa coisa de... Agora mesmo, eu vim pra cá, passei por um café assim, e aí tinha um casal e falou assim, Oi, tudo bem? Aí eu falei, opa... Aí alguém me perguntou, mas você conhece? Eu falei, não. Nunca vi na vida. Mas eles falaram oi, eu falei oi. Então as pessoas têm essa coisa de... De saber que eu sou acessível. Eu gosto de ser assim. Me sinto bem assim. Quando eu não consigo estar nesse mood, eu deixo de fazer as coisas, sabia? Porque todas as vezes que eu dei um não, ou que eu falei assim, ai não, deixa só... Às vezes até comendo. Eu sei que é... Ai não, mas poxa, comendo... Não, comendo. Eu tenho que parar. Eu tenho... A gente tem que parar. Vou fazer o quê? Não, eu paro, tiro foto, atendo e tal. Quando eu percebo que estou num dia que eu não estou conseguindo, não vou conseguir muito, isso eu falo, cara, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou jantar, hoje eu não vou sair. Porque das poucas vezes, e são poucas mesmo, que eu falei assim, ai não, espera só um pouquinho. Eu me sinto péssima. Eu me sinto péssima. Aí vai pra terapia, né? Mas você não devia se sentir assim, Juliana. Mas eu sinto. E aí? Eu vou ficar lutando contra ele? Não, então eu vou por outro caminho. E eu já me conheço. Ô, Ju, e aí a gente abre super espaço pra entrar na parte da saúde, com essa entrega toda que você tem de personagem, de mergulhar. Como que você faz pra conciliar trabalho e, eu sei, né? Família. Mas eu não sei muito, mas... Filhos. Como que... Como é? Você tem os seus momentos, né? Eu tenho, mas, gente, essa parte é sempre muito delicada. Eu não sei até que ponto a nossa vida, nosso rush, é compreendido assim pelas pessoas. A grande dificuldade da vida do artista, eu acho que é a coisa da rotina. Eu acho que a gente, num primeiro momento, você busca isso a vida inteira. Você fala, ai, eu quero ter uma vida dinâmica. Mas, conforme você vai amadurecendo e conforme os filhos vão chegando, cara, tudo que eu quero hoje em dia é ter uma rotininha. E até pra uma rotina de cuidados, até pra você se cuidar, é necessário ter uma rotina. E isso é muito difícil de ter. Por exemplo, essa semana eu vou ter que bater e voltar em São Paulo duas vezes. Então, pra eu conseguir um mínimo de rotina na minha cabeça, eu tenho que ter uma disciplina triplicada. Eu tenho que sair de casa já pensando, então, peraí, então eu vou dormir, aí eu tenho que levar o meu... A minha melatonina, aí no dia seguinte eu vou acordar e aí eu tenho que estar com o meu ômega 3. Aí você tem que viver com aqueles potinhos de suplemento, organizando. Então, é uma vida danadinha, assim, nesse sentido dos cuidados. E aí, equilibrando o pratinho. Acho que, assim, toda mulher, nesse sentido, também vai se identificar. Porque a gente fica equilibrando o pratinho a vida inteira. Então, agora vai acabar esse projeto, vai acabar esse filme, aí eu vou fazer um intensivão de pele. Agora vai terminar essa novela, aí eu vou fazer lá as minhas... Vou fazer meu exame de mama, vou fazer meus check-ups de mulher. É meio que assim, essa rotina. Você já teve que dar alguma pausa por excesso de trabalho? Falar assim, não, agora eu vou te tirar um momento... Até, às vezes, pela sensação de excesso de exposição, né? Dessa sequência de trabalhos. Ou pra você sempre foi muito tranquilo? Eu tô fazendo isso agora. Eu tô tentando, pelo menos. É, assim... Muitas pessoas estranharam, assim, o meu pedido de mudança de contrato com a Globo. E é tão simples, assim, de entender. Eu tenho uma super relação com a Globo. A Globo, eu tô há 22 anos ali. As pessoas são minhas amigas ali dentro. Eu me sinto muito em casa ali. Me sinto tão em casa a ponto de, nesse momento agora, quando eu anunciei essa mudança contratual, e de pedir essa mudança. Numa boa e num baita de um carinho. Tanto é que eu continuo lá no Calderola todo sábado. Estão ali todos os meus amigos. Mas a mudança de contrato é o que vai me permitir agora poder ter esse break. Eu não posso dizer, ai, eu tava tendo um burnout. Mas eu... Chegou um momento em que eu tava ansiando muito por pausas, assim. Por me cuidar direito. Por estar com os meus filhos. E... Ah, mas, poxa, você acabou de sair da pandemia. A pandemia me fez enxergar isso também. Perceber o quanto eu tava faltando, assim, pros meus filhos. Faltando pra mim. Aí eu comecei a fazer terapia e falei, meu Deus, sou uma mulher de 43 anos que nunca fiz terapia na vida. Você não tinha feito? Nunca. Nunca. E o que você tá achando? E como que eu passei esse tempo todo sem me conhecer direito? Porque não tinha tempo. Porque não tinha tempo. Não é só gravar a novela. Você tá gravando, aí você... Na pausa, aí você tem que cobrir os buracos. Que é a família. Que é o aniversário da tua irmã que você não foi. Então, no final de semana, você tem que ir. Que é a tua mãe e teu pai que você não tá vendo. Então, assim, quando você vê todos os seus dias tão compromissantes... Não tem um dia que você fala assim, cara, hoje eu vou sentar e vou ver a sessão da tarde. Não tem. Falei, estou precisando ter um dia que eu... Hoje eu vou ficar de bobeira em casa. E você tá conseguindo já, Jô? Ainda não. Tá aqui. A gente tá atrapalhando ela. O plano é esse, né, Vander? A tentativa é essa. Hoje ela volta a ver no Augusto. A coisa que ele mais briga comigo. E eu tenho dificuldade, gente. Eu tenho. Às vezes, até o meu marido fala assim, cara, hoje você ficou em casa. Você não sentou esta bunda nem um segundo. Eu falo, realmente, eu não sentei. Mas é o tempo todo o escote batendo. Você se acostuma. O dia a dia de gravação é assim, ó. Você entra. Eu falo assim, gente. Eu vou fazer pipi e escovar o dente. Juro por Deus. Passou 30 segundos. Eu falo assim. Vamos lá. Fica. Foda. Aí você... Não vou gritar. É, muito rápido. Não vou chorar. Os meus amigos são meus amigos. Estão aqui. Não vou brigar com ninguém. Aí você falou, cara, eu vou fazer número dois. Mentira. É só para ter um minutinho ou mais. Mais de tempo. Aí você... Pô, o número dois. Duram dois minutos, né? Aí dois, pode? Aí dois minutos. Vamos lá. Porra. É assim, nesse... Então, assim, é uma correria que não é só... É muito grande, né? É a intensidade que você fica também nesse tempo. É de surtar. Ô, Ju, e eu... Não é nem pergunta. É só uma constatação. Eu sei o tanto que você, além de tudo, é organizada, né? É super... Tem que ser. Pontual, inclusive. Eu falei pro pessoal, ó. A Juliana vai chegar a três horas. 14h58 estava aqui. Mas a gente não pode esquecer do anjo, Wander, que ajuda muito, né? É anjo mesmo. É anjo mesmo. Ele me atazana todos os dias, mas eu amo muito ele, viu? Ele me atazana todos os dias. Todos os dias. Ele tá aqui olhando pra mim, assim, ó. Ela tá lá no monitor pra ver se eu tô falando alguma besteira, né? Ô, Ju, vamos falar aqui um pouco de predestinado que a gente foi ver ontem. Vamos. E que a gente quer convidar a todos, porque a gente tá muito... Meu Deus. Será que a gente vai lançar aqui até o dia do lançamento? Pode falar que é dia 1º, então? Dia 1º de setembro. Próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. A gente ficou muito emocionado. E eu sou fã de filmes espíritas, histórias espíritas. Que bom. E foi incrível, né? Todos convidados, gente. Foi incrível por vários aspectos, mas... Direção do Gustavo Fernandes. Isso. E temos Danton Melo. Temos o... Caruso. O Caruso. Marco Rica. O Messene. O Messene que fez o Chico Xavier, né? Não, é o João que faz o Chico Xavier. Que coisa, né? É. Estão todos muito bem, muito alinhados. Eu acho que esse filme a gente rodou logo depois de Bibi. A gente foi em 2018 que a gente rodou o filme. E, quer dizer, sair de uma personagem tão, né? Assim, cheia de energia, de sangue nos olhos, para fazer a Arlete, que é a personagem de Predestinado, foi muito bom. Foi muito bom, porque são verves muito diferentes. E mudar, assim, as personagens da água para o vinho pode parecer mais difícil, mas não é melhor. Porque você abandona características que são opostas para dar vida a outros lugares, assim. E eu gosto de falar de espiritualidade. Isso sempre fez parte da minha vida. Eu venho de uma família que sempre falou muito sobre espiritualidade dentro de casa. Você define a sua religião? Tem uma definição? Eu não gosto de falar de religião, sabia? Eu acredito em religiosidade, que é diferente de seguir preceitos e obrigatoriedades. Eu acredito em religiosidade. Gosto de falar sobre religiosidade. Eu acho que o filme também fala sobre isso. Eu sou de uma família muito misturada nesse sentido. A minha família sempre foi muito espiritualizada. A minha mãe, a católica, o meu pai e a avó, espíritas umbandistas. Então, eu nasci ali nessa... Entre missa e atabaques. Então, assim, minha criação foi essa. E, lendo, minha mãe gostava muito de ler os livros kardecistas. Então, muitas informações. Nossa, li de tudo. Allan Kardec, Zíbia Gasparetto. Todos esses livros foram a minha literatura, assim, de juventude. E, quando a gente vai ficando, amadurecendo, quanto mais espiritualidade você vive, mais você quer conhecer. E aí você começa a ver coisas... Budismo. Acho que na época da Maya também eu fiquei muito querendo saber sobre as religiosidades indianas. E fiz muitos cursos também de meditação. Então, eu acredito que a espiritualidade é uma coisa tão única e é tão ancestral. Eu estava vendo outro dia que a gente... Achados arqueológicos remontavam, em vários lugares do mundo, remontam altares. Então, essa relação que o indivíduo tem com o que é espiritual, ou o que está além do nosso entendimento, do nosso conhecimento, do nosso saber, essa relação, esse desejo de se conectar com algo maior, é ancestral, é inerente. Então, assim, como que alguém vai te dizer como você vai experimentar isso? Como você vai vivenciar isso? Isso é de cada um. Se você quer escolher uma religião que seja, mas se você também quer experimentar mil coisas, que seja também. O importante é você se conectar com alguma coisa ou não. Ou também poder escolher não acreditar, não se colar em nada. Então, eu acho que nesse sentido eu tenho um olhar mais universalista para essa questão. Eu acho que também tem muito a ver com o comportamento. Eu já comentei isso com você, né? Que às vezes você até conhece uma pessoa que se diz ateu ou que não acredita em nada, mas a pessoa tem um comportamento ótimo, trata bem as pessoas, faz o bem. Então, assim, não basta a gente falar que acredita numa coisa ou outra, vai muito das nossas atitudes, né? Os atos do dia a dia já são uma manifestação de crença, né? Exatamente. Acho que o grande lance é como você se relaciona com o outro, né? É respeito e empatia, é entender que o outro tem que ter as suas escolhas e nunca se achar melhor. Acho que não existe nenhuma religião que fale sobre intolerância. Todas as religiões falam de tolerar, de amar. Exatamente. E é isso, é isso que eu acredito. Ô Ju, nessas gravações, eu vi que até a Sociedade Brasileira de Espiritismo estava lá, a Espírita estava lá. E quando a gente lê sobre produções, grandes produções de espíritas ou de ocultismo, tem muita história de bastidores, de coisas que aconteceram. Você tem alguma para contar desse filme para a gente? Pelo amor de Deus! Porque é uma história real, para quem não sabe, para quem vai ao cinema, é uma história real. É, de um, de uma, é de Congonhas, né? Isso, é, de Minas. O personagem, ele recebeu, passou a receber o doutor Fritz já adulto. Exatamente. E fazer cirurgias espíritas. Espirituais, exatamente. Me conta, teve alguma história assim? É, o set, o set foi um set muito manso, assim, para além do normal. Era uma paz, era uma serenidade, que ficava todo mundo meio assim, gente, o que que está acontecendo? Não vai ter um grito, ninguém vai brigar. É porque sempre tem, assim, um iluminador que grita com o outro, a direção que dá um berro. Porque, claro, é da demanda da hora, gente, né? Tem a diária ali para fazer aquele tanto de cenas, o roteiro tem que ser feito, cinema é mais apertado ainda, as verbas de cinema no Brasil. Não são, não é que, ai, não faz essa cena hoje, vai fazer amanhã. Não, amanhã já é outra locação, é meio que vida ou morte ali. Então, assim, mas era uma calma, era uma paz, que eu tenho certeza que a gente estava ali meio ajudados por uma egrégora espiritual, assim, de muitas benesses. Mas nada de sobrenatural. Mas nada de sobrenatural. O Arigó, eu acho que o mais lindo desse filme, e acho que é importante que as pessoas que estejam vendo entendam isso, existe toda a espiritualidade ali, de campo de fundo. É um filme que fala sobre vida espírita, sim, mas não é um filme doutrinário, não é um filme para querer fazer com que as pessoas, ai, agora você vai sair do cinema e você vai deixar de ser cristão ou você vai deixar de ser católico, não é isso. Todas as pessoas estão convidadas a assistir o filme para conhecer a história de doação e entrega de um homem, de um indivíduo que viveu a espiritualidade. Mas é um filme para a gente debater mais a questão da intolerância, de entender que, mesmo você vivendo em outras religiões, ou outra religiosidade, é muito linda essa entrega, essa vida em serviço. O Ju, e tem vários momentos do filme que eu até estava pensando, falando muito isso ontem com o Daniel, que ele não é um filme feito nem para você chorar, nem para você, apesar de mostrar várias imagens das cirurgias, enfim, mas ele quase beira em vários momentos de um documentário, né? Sim, sim. Eu amo a parte que fica mostrando as fotos... Não pode contar. Da vida... Ah, um spoilerzinho, spoilerzinho de leve. Não, gente. Não, eles foram muito fiéis, né? É um filme incrível. Eu não conseguia, eu estava quase fazendo xixi nas calças, mas eu não queria ir no banheiro. Ai, que bom. É muito incrível. E essa história de doação, né? Como uma pessoa que, mais de 20 anos, parou, né? Você imagina. E dedicou a vida em prol do outro, e ele não queria, né? O Arigol, ele não queria, ele tinha medo. Ele tinha medo, ele tinha medo de dormir com luz apagada, você imagina. Então, e ele foi um chamado, e ele atendeu esse chamado, porque não tinha mais escolha, e passou a vida em serviço do outro. Só a história desse homem que a gente quis contar. E, claro, para contar a história desse homem, precisou dessa mulher que também era uma católica, não tinha nada a ver com a vida espírita, e... A doação dela também, né? Se entregou também àquele serviço. Então, eu acho muito lindo, assim, contar a história desse homem, que mesmo as pessoas do mundo espírita não conhecem a história do Zé Arigol. E foi uma grande figura brasileira. Eu acho que é isso que a gente, quando quis contar, a gente precisa contar a história. É uma história que vale a pena você contar. Só uma coisa que eu queria perguntar aqui. Quando ele morreu, o Chico Xavier já era velhinha. Eles foram meio que contemporâneos ali. Porque eu lembro que lá em Brasília, isso que eu ia falar, que o filme me pegou por vários motivos, que na casa da minha avó, que era Goiás, né? Eu tinha aquelas roseiras iguais. É. Aquelas roseiras naquela cena. É, o jardim. E eu lembro que todo mundo de Brasília falava muito de Chico Xavier, sabe? Sim. Por exemplo, meu padrinho morreu. Minha madrinha foi lá fazer uma psicografia com ele. Mas eu não me lembro de ouvir sobre Arigol. Pois é. Ele era realmente menos conhecido. Sim, verdade. Verdade. Acho que ele teve uma... Foi breve ali a... E tem essa coisa também de tentarem desacreditar, porque muitas pessoas não acreditam na cirurgia espiritual. Mas tem uma parte ali que passa, às vezes, de um jeito muito sutil, que o Chico Xavier fala, assim. Algumas pessoas precisam ver para crer. É. E muitas dessas cirurgias que acontecem no corpo são mais para dar conta das pessoas acreditarem, porque precisam ver para crer. Mas muitas cirurgias acontecem no plano etéreo, sem que se precise ter algum contato ou incisão. E muitas vezes até por distância. Mas aí a gente vai entrar no outro papo. Por que a gente vai ficar horas aqui falando? E vai assistir o filme, gente, que é tipo assim, inacreditável. Agora vamos... É do filme para a moda? É óbvio. Até porque... Ah, tá bom. Juliana Paz, quem é seu estádio? Mentira. Juliana, qual é a sua relação com a moda? Mentira também. Ô, Ju, vamos pegar esses personagens, todas essas mulheres inacreditáveis. Como é isso? Porque na época da Maia, o Brasil... Ai, eu te amo, gente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só. Eu conheci o Ian há... Há quanto tempo tem? Muitos anos. Carnaval. Calma que tem uma pauta aqui que é carnaval. Carnaval de 2007. Carnaval de 2007. 2007, exatamente. Através da Galicel. Gente, a primeira vez que eu encontrei... Eu falei assim... Que astral é esse? Ele é o melhor... Vocês não têm ideia, assim. É o tempo inteiro, assim, de deboche, rindo, zoando, bom humor. Eu não sei... Ele fica chateado em casa em algum momento? Porque eu nunca vi. Muito raro. Nesses anos todos eu nunca vi. Mas ele está sempre cantando um samba enredo. Um samba enredo. Ele está sempre cantando. Ele toma banho cantando. Ele está cantando. Ele está cantando. Ele fica bravo, mas é um bravo muito rápido. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Sério, eu só queria falar isso. É você aqui hoje, tá bom? Tá bom. Ó. Te amo. Eu não gosto de ficar falando só de mim, sabia? Pra mim é difícil dar entrevista. Mas hoje é você. Eu me pego várias vezes dando entrevista. Ele ficou da cor da blusa. É, ele está vermelho. Eu estou nervoso. Gente, várias vezes dando entrevista, assim, eu fico querendo... Eu entrevistar o jornalista. A gente ia perguntar se você pensa em fazer um... Alguma coisa de... Eu nunca pensei, mas eu tenho curiosidade no outro. Pra mim é difícil ficar falando de mim. Aí eu fico assim, tá, eu não sei o que, mas e você? O que que você é? Mas por que? Deixa eu ver. Maria Gabriela. Por que? E aí, falando de moda... É... A Maia, o Brasil inteiro, era os acessórios da Maia. Ah, foi. A Maria da Paz, o Brasil inteiro, eram as tiaras da Maria da Paz. A Bibi eram as calças com cintos de... Como é isso? A sua relação com a moda é... É, tá desde quando você... Assim, calma. Não de você fazer catálogo e como você falou pras marcas. Eu tô falando assim, as grandes e maiores marcas sempre se associaram a você. Eu lembro de uma campanha que mudou, porque eu tava acabando de chegar em São Paulo. Eu falei, meu Deus, eu tô no lugar certo, porque aqui é feito isso. A sua campanha é da Arezzo. Ah, é verdade. Verdade. Que você tá numa praia artificial de areia. Foi. Com o Giovanni, Bianca. Giovanni! A gente te ama. Giovanni vai vir aqui. Já me prometeu. Já me prometeu que vem. Minha mão, vai ter muita história. Prepara quatro horas de podcast. Então, você e as marcas e as capas de revista... Inclusive, posso contar uma história aqui, Vânia? Da capa de revista, do banheiro, do escritório? Ai, meu Deus. Tem um banheiro... O que você vai contar? Tem um banheiro no escritório... Conta qualquer coisa a gente edita. Tem um banheiro no escritório da Juliana que tem um blindex, assim, um box. E ela guarda todas as revistas do chão. É quase até o teto. Mais um pouco. Você tem ideia de quantas capas de revista? Nunca contei, sabia? Nunca contei. Mas eu já fiz todas. Todas, todas. Então, como que é a história com a moda, assim? Como que você vê isso? Então... Você botar uma tiara... Essa tiara, pra quem não sabe, foi ideia dela. É. Eu sempre trabalhei muito em conjunto, claro, com as figurinistas das novelas. Essas modas que vão pegando as novelas, eu nem sinto que isso é mérito meu. Acho que é um mérito conjunto, mas eu dou muito pitaco. Porque eu me coloco no lugar do espectador. Eu sou noveleira. Eu, antes de ser atriz, eu adorava ver novela. Eu, ontem, por exemplo, a gente chegou da pré-estreia do filme. Eu entrei no quarto do hotel, a uma da manhã. Sabe o que eu fiquei assistindo? Canal Viva. Pão, pão. Beijo, beijo. Eu fiquei assistindo novela. Eu adoro. Eu gosto de ver as atrizes, como eram as roupas, como era a dramaturgia. Cenas de três minutos. Hoje em dia não tem mais isso. Mas eu gosto. Então, assim, eu tenho esse olhar de espectador. Eu, a mais pantaneira de todas sou eu. Eu fico assistindo, quero dar pitaco. Mando mensagem. Bantanal? Ela ficou boa, hein? Essa ficou, arrebentou. Bantanal? É, total. Saí, mas eu não estou ali ainda. Pitaqueira. Com madre de novela. Eu gosto. Gosto de ver os meus colegas. Então, esse olhar de quem assiste, eu sempre tive. Mesmo eu fazendo. Então, eu já ficava imaginando assim. Pão, essa personagem vai ser bacana ter isso. Isso aqui pode virar uma marca de personagem. Então, eu ia batendo muito isso. Com as figurinistas das novelas. Com o pessoal de caracterização. Que sabe também que eu gosto de me preparar. Que eu gosto de me maquiar. De fazer. De dizer qual é a cor do esmalte que, de repente, vai pegar depois. Que as pessoas vão poder usar. Ô, Ju, é verdade que a Maia era você que se maquiava? Era. Todo santo dia. Tô brincando. Desde a primeira fase. E outra coisa. Você tem aquela história do perfume pra cada personagem, não? Tenho. Cada personagem tem um perfume? Tem um perfume. Tem um cheiro. Cada personagem tem um cheiro. Mas vocês não têm isso? Assim, quando... Não tem determinados cheiros que te remetem exatamente um momento e meio que um lugar da sua vida? Total. É memória olfativa. É memória afetiva e memória olfativa. Tem perfume... Tô pensando aqui. Daniel, acho que eu tenho que... Bom. Não, porque assim, você fala assim... Ai, esse cheiro lembra a casa da minha avó. Não sei. Sim, sim. Não é? Super. É. Então, assim... Ai, um cheiro de determinada... Então, cada cheiro, cada personagem pra mim tem que ter um cheirinho que me leva pra aquele lugar de criação. E aí, eu fico usando ele durante a preparação do personagem e depois durante a novela inteira. Então, as roupas ficam com aquele cheiro porque isso me leva pra um... Pra aquela atmosfera, né? Um lugar daquela personagem. O Ju, e na vida real... Eu não sei, maluquíssiminha também. E na vida real, a sua relação com moda, você consome? Eu gosto de consumir. Assim, a minha relação com isso é também... Eu tenho procurado, assim, ter uma relação mais saudável e mais correta hoje em dia com moda. Eu explico. Eu sempre quis ter as coisas e não podia ter. Então, eu era aquela menina que olhava a capa da revista. Sei lá. Tinha uma mini saia branca. Eu não podia comprar a mini saia branca de grife. Longe disso. Não podia comprar nem a das lojas... Departamento. Departamento. Não tinha mesmo, gente. Não tinha. Então, o que eu fazia? Eu ia lá na caixa de costeiro. Minha mãe costurava. Tinha um pano, uma lycra branca. Eu mesmo fazia. Eu fazia uma mini saia branca pra mim e inventava. Então, eu queria ter. Então, quando você começa a ganhar dinheirinho e você pode ter, você fala, agora eu posso. Agora eu posso comprar. Então, eu queria ter as coisas que eu nunca pude ter. Mas, eu sempre tive, como é o termo certo pra isso? Cerimônia. Cerimônia. Eu sempre tive cerimônia. Nunca foi fácil pra mim comprar uma coisa... Uma peça que custa, sei lá, 10 mil reais. Isso, pra mim... Não é normal. Me agride. Mesmo eu tendo pra comprar. Porque, não sei. A minha mãe é uma pessoa tão simples. A minha mãe... Se eu falar pra minha mãe que eu comprei uma bolsa de 11 mil reais, a minha mãe briga comigo, sério, até hoje. Inacredito que você viu isso. Pra que isso, Juliana? Não sei o dinheiro nisso aqui. Então, assim, esse é o meu background, é esse. Então... É uma relação super... É uma barreira que eu tenho. É uma barreira que eu tenho, assim. E aí você fica, mas eu posso comprar. Mas eu trabalhei pra isso. Ah, você trabalhou, você pode. Mas não é uma coisa que eu... Então, eu tenho essa relação de... Esse mix-match. Por que eu falei tudo isso? Pra eu chegar nesse lugar. Tipo assim, eu tenho as minhas coisas de marca, mas direto você me vê com coisas que você fala, ah, isso aqui é uma marca, né? Que não é uma grifona. Eu misturo muitas coisas. Às vezes eu tô com uma coisa. Ah, grifada. E não, sabe o que eu amo muito em você? Que você... A gente já, né? Até... É... A gente mostrou um pouco quando eu fui fazer a arrumação do seu closet, que eu passei três dias com vocês lá no Rio. É, foi muito bom. Você é essa diva, né? E você é muito real. Eu costumo dizer que você é a maior estrela que eu conheço e a menos estrela que eu conheço. Não a menor. Mas você é a maior estrela e a menos estrela. Porque você repete muitas coisas, né? Você usa as coisas de várias formas. E é muito incrível você mostrar isso. Ocupando o espaço que você ocupa. Mostrar que a moda pode ser consciente, não necessariamente. Você tem que vir a rica e fazer assim. Porque você é bobo, né? Eu acho, eu acho. Eu gosto de repetir. E às vezes eu sou super questionada. Ah, mas você vai usar isso de novo? Vou. Eu vou usar isso de novo. Carnaval, então, eu reusar, pegar isso daqui, botar aqui. Você guarda umas coisas, né? Eu guardo as coisas. E eu fico assim, não acredito que você guardou isso. Falei, claro que eu guardei. E aqui acaba uma breve reflexão, né? Porque assim, pensando em toda a história e no que ela representa, no que ela traz de informação, a moda é algo a mais também. Mas você tem muitas outras coisas que chamam muito a atenção. Como todo o peso que você tem entrega no trabalho e tudo mais. Então, acho que faz sentido, não faz isso? Eu acho que faz. Ela não carregar a moda como o verso principal. E eu acho que isso faz sentido aquilo que você falou ontem, que eu quase chorei na cama dela. O que é isso? Ele falou uma coisa muito linda. Só uma coisa, vou deixar ela numa sinuca de bico agora. Eu perguntei melhor a personagem na vida. Agora eu quero saber, a capa da vida. Aquela que você vem assim, na primeira, na cabeça. Vogue homem. Essa é a sua. Ai, eu amo. Ele fala sempre isso, tá? Ele pergunta e ele responde. Ele faz isso. Mas o Daniel pergunta pro garçom qual é a sobremesa que mais sai. E qualquer garçom do mundo fala. Uma, ele pede a outra. E um, ascendente em gênesis. Posso me defender. Ih, caraca, Ian, sério? É, o lado ruim. De falar sobre signos um pouco também. Não, assim, essa capa é uma, assim, bem queridinha, assim. Eu amo, de franjinha. De franjinha dentro da taça, né? Gente, aquela foto foi tão difícil de fazer. Tão difícil. É Miro, né? Foi Miro. Foi Miro. Mas Miro é um gênio, né? Gênio. Maravilhoso. De vez em quando eu troco mensagem com ele. Miro, beijo pra você. Super fotógrafo, uma lenda. É, é uma das minhas capas favoritas, sim. Eu gosto, sabe, de uma também? É, de uma que foi o Bob que fez, que foi pra VIP, que é tudo uma bola preta, assim. Que também é bem geométrica, bem gráfica. E a última da VIP é linda também, que a gente fez, que é a última edição da VIP. É, que é aquela PB. É, com a língua de fora. É, é. Difícil a VIP dar um close, assim, de capa, né? Mas a gente... Não, é difícil dar uma capa preta e branca ainda. É, tem que ser o que, amor? Juliana Paz, se você deixasse só o dentinho de fora, já sabia que era ela. E falando em VIP, a gente vai falar sobre a VIP agora porque você foi considerada, por dois anos consecutivos, a mulher mais sexy do mundo, pela VIP. Foi considerada a mulher mais... É, uma das 100 mulheres mais sensuais do mundo, pela People. No entanto, isso é só um detalhe pequeno. E, olha, reforçando ainda que, assim, claro, quando se fala em Juliana Paz, inquestionavelmente, uma das mulheres mais lindas do Brasil, todo mundo sempre te colocou nesse lugar. É a mais, hein? Mas, em nenhum momento isso foi maior do que a sua carreira, né? E como que você conseguiu segurar durante 22 anos? Você não virou a garota bonita que faz personagens da bobinha, da burra na novela. Você nunca ficou atrás. O sexy symbol nunca ocupou um espaço tão grande. Como que você deu conta de segurar isso mesmo sendo estonteantemente linda? Eu acho que tem um trabalho que é um trabalho meio invisível, que o público, às vezes, não vê. Que é um trabalho que é por trás das câmeras, no sentido de, quando você está ali convivendo com os diretores de casting, os produtores de elenco, essas pessoas estão vendo o teu nível de entrega, o teu nível de pesquisa. A tua inteligência emocional, como você lida com as pressões do dia a dia. Muitos colegas e excelentes artistas, às vezes, sucumbem a essa pressão que é. E é uma pressão no sentido que eu falei anteriormente, assim, a pressão do tempo, a pressão da correria, a pressão de ter que decorar muito texto tendo pouco tempo para estudar. Então, assim, muita coisa acontece fora do que é legal. Legal mesmo. Por sindicato, a gente teria que ter 11 horas de descanso. Muitas vezes, numa pegada de novela, você não tem 11 horas de descanso. Porque você sai da gravação, ainda vai trocar uma ideia, vai falar sobre as cenas do dia seguinte, aí demora a entrar no carro, quando você vê já passou uma hora. Quando chega em casa, você ainda tem que estudar. Então, não é só a sorte de ter conseguido pegar. Essa conduta que não aparece para o público, ela fala muito sobre você dentro do seu ambiente de trabalho. Então, hoje tem 32 cenas para fazer. Ah, mas a Juliana vai dar conta. Eu comecei a ficar com essa peste de trator. Foi uma fama de trabalhadeira. De dar conta, mas assim, dar conta a que preço? É um preço muito alto. Então, coisas que, claro, me ajudaram a chegar nesse lugar, me darem um lugar de confiança. Era aí que eu estava querendo chegar. É custo de muito, muito trabalho. Algo que, às vezes, não fica muito explícito para o público. E aí, os diretores vão vendo, vão percebendo, desde quando você não é protagonista. Então, às vezes, você está ali num papel mais secundário, desde a ritinha. Ó, chegou, está com tudo decorado e tal. Está disposta. Ah, poxa, será que a gente pode puxar uma cena do roteiro? Sobrou um tempo. Pode ter um tempo de puxar. Tem, algumas vezes, elenco que fala. Ah, não. Não está roteirizado. Pode. Quer puxar quantas cenas? Então, disponibilidade. Tudo isso vai colocando você... Eu acho que é trato também, a forma que você trata as pessoas. Trato também, claro. Mas isso aí... Respeito. Isso eu acho que é tão, assim, obrigação, o trato, que eu nem menciono isso. Porque eu acho que é obrigação. O ator trabalha com empatia. A nossa matéria-prima é o outro. Eu olho para você, eu estou vendo o jeitinho que você está mexendo na unha. Isso, para mim, é material. Eu já posso pensar num personagem. Você entende? Que fique assim. E isso é lindo. São esses detalhes que fazem e enriquecem o personagem. Então, a gente tem que gostar do que é gente. Como é que você... A sua matéria-prima é gente e você não trata bem toda a gente? Então, isso, para mim, nem comento. Mas essa parte, que é a de você ir ganhando a confiança de quem te dá as oportunidades, isso também tem que acontecer e tem que ser natural também. Não adianta você fazer e ficar desbravejando o tempo inteiro. Ah, eu fiz, mas olha, estou reclamando. E nem fingir que é legal, né, Jô? E nem fingir que é legal. Porque tem várias... É difícil, né? Ah, nem fingir que você é legal. Mas eu acho que é uma construção de carreira, como todas as outras, né? Assim, quanto mais você se entrega, você vai construindo credibilidade. A empresa que você está vai confiando mais em você e vai te entregando o maior responsabilidade. Exatamente. Trabalhos melhores. Exatamente. É uma construção, né? É uma construção de ganho de confiança e de ganho de responsabilidade. E aí segura o rojão. E, ao mesmo tempo, essa estética toda. Quero saber dessa relação com a estética. O que é interessante também de observar é que você está, a cada ano, mais linda. está galgando novos personagens, como a Arlete, que é uma mãe de cinco ou sete filhos. Sete. Sete filhos, né? E para personagens como Arlete, Maria Marroa, você se desfaz, né? Como que faz? Se despis. Se despe. Se despe. Muito bem. Está nervoso também, hein? Tem gente... Não sou só eu que estou nervoso aqui hoje, não. Uma fuga. Está nervoso também. Não dá para o seu lado. Já falei. Você se despe de toda a estética, de toda a sua vaidade, para mergulhar num personagem que praticamente não tem vaidade nenhuma, né? É. É curioso para mim como as pessoas gostam de comentar sobre isso, se interessam, mas eu acho isso tão natural. Eu imagino que as pessoas fiquem assim, ai, ela deve ter sofrido, né? Para parecer assim. Gente, zero. Não sofre. Zero. Nenhum sofrimento. Eu não tenho o menor problema da minha personagem aparecer com pelo, do cara lavada, olheira, com o cabelo branco, minhas manchas, com meus cabelos brancos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum. Muitas vezes, a própria direção tem dedos para vir falar isso, sabe? Vamos ver. Então, Juliana, a gente queria que você tivesse assim mesmo, bem natural. Então, assim, vamos pegar leve na maquiagem. Falei. Não, eu não vou botar maquiagem nenhuma. Ai, jura? Ai, puxa. Que bom. Que bom que você está me falando isso. Nossa, eu estou até aliviada. Achei que você lembra. Para. Parem de achar isso de mim. Eu sou vaidosa. Gosto de me cuidar. Estou aqui super maquiadinha. Amo, amo. Os meus rituais adoram. Faço a minha maquiagem sempre quando precisa, quando a personagem demanda isso. Mas se a personagem não tiver essa necessidade, ou se não, sei lá, não combina, não tiver nada a ver, eu quero mais e não botar nada. E se precisar marcar mais a expressão como foi agora no caso dessas duas últimas personagens, tanto da Maria Marroa como da Arlete no filme, vamos embora. Tem que deixar o cabelo branco crescer aí. Ok, sem problema. Tem um monte de produto aí de cobrir os fios brancos enquanto eu estou fora do set de gravação. Tem vagas aí na minha mala. Você não sofreu então com nada de sobrancelha, a unha. A unha eu lembro que tinha uma época que era tipo, a gente ia fazer campanha, ela colava aquelas de papas. Você cola um apóstico, porque ficava com muita lama, né? Então dá uma coisa, às vezes, até de falta de higiene, mas você está vivendo um personagem que mexe na terra. Então aí você disfarça, cola uma unhazinha. Ou então explica, ó. Repare não, mas eu estou no meio da gravação. E eu gosto disso. Mas a Juliana, a pessoa física, é vaidosa, faz procedimentos. Mas eu acho que é isso. A vaidade tem que estar fora do set, fora do ambiente de gravação do seu personagem. E nunca tive problema com isso, não. Apesar das pessoas imaginarem que isso seria um problema. Não é, não é. E eu acho que você tem, a gente tem que até estender um parabéns para você e para a doutora Denise, né? Que cuida de você lá no Rio. Ah, doutora Denise. Porque vocês têm feito um trabalho incrível, porque eu já tinha te elogiado pessoalmente. Eu acho super delicado e tem que ser cauteloso o cuidar do artista. Sim. Especialmente artistas como você, que estão pegando, vão envelhecendo diante de todos nós, diante da TV e que vão pegando papéis que, naturalmente, as pessoas vão pegar papéis mais velhos. Sim. E é muito delicado se, por exemplo, a pessoa começa a abusar demais dos procedimentos, você acaba virando um estereótipo que aí só vão se pegar os personagens que são estereotipados, né? Verdade. Não é muita gente que pensa nisso. É muito difícil, Dani, essa parte. É muito difícil. Primeiro, é muito difícil envelhecer mesmo diante do público, assim. A gente fica se vendo, né? E a gente que faz muita novela, é comum, assim, estar reprisando uma novela de... Outro dia eu assisti, Caminho das Gentes, eu olhei e falei... Ah, o colágeno! Meu colágeno, cadê? Como era diferente. Meu Deus! Você se vê, você vai falar... Mas é isso, é isso. A gente se vê muito, né? A gente fica se vendo o tempo todo, todo dia, você tá ali no espelho. Então, assim, você acompanha. Mas tem coisas sobre envelhecer que meio que parece que é do dia pra noite. Essa linha aqui... Filha da mãe. Essa linha é um belo dia, né? Um belo dia tu acorda e tu fala... Ué. Que porra é essa aqui, ó? Que que é isso, ó? Essa minha... Eu tô... Eu tô devendo fazer um... Um baby buttocks. Mas tem essa linha aqui muito marcada. Aí tem épocas que eu escolho ficar assim... Você sentiu aqui já? Eu tô sentindo aqui, ó. É, aqui assim, né? É. Eu tava doida pra achar um dermato aqui. Puxadinho. É comum. Quantas vezes a gente chega na frente do espelho e fica fazendo assim, ó. Só essa puxadinha. Dando essa... Eu acho massa que ele... Ai, ó. É o que é o mais difícil de tudo, mas é essa puxadinha. O que faz diferença, né? Essa coisinha aqui, assim. Mas aí, depois, você fala... Ai, quer saber? É isso. Não tem muito... E aí, claro, tem... Você tem... A doutora Denise tem as pessoas que olham pra gente e falam... Poxa, você tá bem. Você tá com a pele boa. Você fala... Bom, tô no caminho certo. Eu, meu lugar de problema são a minha área dos olhos, assim. Eu tenho os olhos super saltados, né? Então, essa parte aqui, pra mim, é uma parte muito delicada. E é uma parte que qualquer intervenção... É... É mais na câmera, né? Nota. É um problema. Às vezes, é muito engraçado, porque... O que que eu faço hoje em dia? Às vezes, eu tenho que preencher um pouquinho esse cantinho aqui, né? Mas tem que ser uma vez em nunca. Doses leves. E, assim... Isso aqui. Só que, às vezes, no dia seguinte que você faz... A área fica mais inchadinha, né? Aí, você tem um vídeo pra gravar. Uma divulgação do filme pra fazer. Aí, todo mundo... Ih, olha lá. Tá cheio de preenchimento. Gente, calma aí. É cruel, né? Se pegar no dia. A gente tem casos... Como o Zac Efron, lembra? Ele fez... Deu uma coletiva. Coitado. Ele tinha acabado de fazer um procedimento. Nem tava tão exagerado assim. Era um inchaço. E ele virou notícia no mundo inteiro. Demi Moore fez um desfile. Depois de ter acabado de colocar do fio. E também virou notícias no mundo todo. Nos tabloides. Pois é. As pessoas não dão nem o tempinho do negocinho agir ali. Não, tem que avisar. Eu tenho combinado. Eu tenho que avisar o dermatologista. Que fala assim, olha, tem uma capa amanhã. Porque eu já... Mas aí a Rafaela liga amanhã e fala, Juliana, tem que ser agora. Não, eu já fiz procedimento. Esse que é o problema. Acabou o procedimento, ele falou assim, então, tem uma capa amanhã. Eu falo, oi? Mas, às vezes, não é culpa do artista. Às vezes, é culpa da vida. Às vezes, você tá com tudo direitinho aí. E, de repente, ó, deu uma... É porque não tem tempo, né? E aí vai ter que ser amanhã. Ela vai ser... Mas... Tem que refazer. Imagina refazer. Tem? Ô, Daniel, a Juliana tem um avião pra pegar. A gente ainda tem muita coisa pra... Acabou não, amor. Calma ainda. Ah, tá. Vamos aqui uma coisa. Projetos atuais. Calderola. Calderola. Alberto Oculista. Que é a sua super linha, não é isso? Isso. Isso. A minha linha de óculos, assim. E a gente tá meio que tateando aqui no Brasil. Porque é uma... Alberto Oculista é uma marca de Portugal. E aí a gente começou lá a desenvolver a linha. E foi um sucesso. Porque Portugal realmente... Portugal não posso andar na rua, assim. É uma loucura. Sabia? Porque as novelas vão pra lá. São muito famosas em Portugal. E eles são muito apaixonados. É um amor, assim. Eu tenho uma paixão por Portugal. Eu queria ir mais vezes. Porque eles são realmente muito amorosos, muito carinhosos e tal. E começou tudo lá. Aí a gente falou assim, poxa, vamos trazer aqui pro Brasil e tal. Só que às vezes a importação... O trâmite. A qualidade é incrível, é maravilhosa. Isso é um orgulho pra mim, a qualidade dos óculos. Mas o trâmite, às vezes, de trazer é complicado. A gente tá trabalhando isso. Deixa eu falar que além da qualidade, a variedade. Porque eu já fiz quatro... Quantas campanhas? A gente fez umas quatro já? Três ou quatro. A variedade é incrível. Calderolas tá em casa, né? Você ama. Amo, gente. A gente também pira pra fazer os nossos figurinos. Tem uma coisa muito bacana, Ju, que eu acho que a gente tem que falar. Deixa eu só mandar um beijo pro Mion, meu amigo. Aquela família toda ali do Calderola. Que juro, gente. Juro. Nani, Otávio, Robson, Lucinho Mauro. É um dia de alegria pra mim. Eu sei. Essa semana aí teve um dia que eu tava super limpa da vida com umas coisas que aconteceram. Cheguei no Calderola. Acabou. Cheguei no Calderola, na cadeira. Falei, gente, olha que benção. Tô trabalhando e tô me divertindo muito. Ju, só mais uma coisa de projeto que é importante pra gente poder chegar nos dois últimos quadros do nosso programa. Instituto Arara Azul. Que eu acho de uma super importância que a gente fale. Você é embaixadora do... Isso, isso. Assim, é aquilo que a gente tava falando sobre a gente tá ganhando um novo modelo de consciência, né? Pra tudo. Consciência de consumo que tem a ver com consciência ambiental também. Então, quando eu estive no Pantanal, mexeu muito com a minha cabeça isso. A gente fica, às vezes, nessa coisa Rio, São Paulo, não para pra olhar. E lá, você é convidada a olhar, a contemplar, a pensar sobre isso. Porque tem isso que não pega. Agradecer. Muitos lugares. E aí você fala, caramba, como que tudo precisa, às vezes, só de um pouquinho que a gente faça. Não precisa fazer muito. Ajudas poucas. A gente fica sempre achando assim, ah, mas tá muito longe. Tem nada que eu possa fazer daqui da minha casa. Tem. Tem. Um pouquinho. Às vezes, você, cara, se sobrar uma graninha, você manda. Se não sobrar, faz alguma coisa. Preocupa mais com lixo, preocupa mais com consumo de água. Sempre tem como fazer. Mas, enfim, eu cheguei lá e falei, cara, eu preciso... A gente vende tanta coisa. A gente tá engajado com tantos projetos. Creches e ajuda financeira para algumas instituições. Eu tenho outros projetos. Eu tenho o Crack do Amanhã também, que é um projeto xodó pra mim. Aliás, um beijo para a turma do Crack do Amanhã. Eu tenho que visitar. Eu sei que eu tô devendo. Mas aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E aí o Vitor Fasano, que é um ambientalista, o ator, mas ele é um ambientalista. Falou assim, quer conhecer alguns projetos comigo? Eu falei, quero. Ele, pode amanhã, depois de amanhã? Eu falei, vou. Aí, mais uma vez, deixei as crianças e falei, mamãe, você já vai viajar de novo? Eu falei, vou. Mas é por uma boa causa. E fui. E aí conheci alguns projetos. Mas quando eu vi o Ararazuga, eu fiquei apaixonada. Porque os caras fazem um trabalho que é simples, mas faz uma diferença inteira naquele entorno ali. Inteira. São caixas, caixas de madeira que os caras colocam nas árvores e protegem, claro, para os predadores naturais. As próprias onças, onde eles calam e tal. E tiram os lindos. E o número de procriações de Araras Azuis, que estava diminuindo, começou a aumentar. E a cada ano aumenta. Então, assim, quando você cuida da Arara Azul, ou de qualquer espécie, você não está cuidando só dessa espécie. Mas de tudo que está em volta. Então, as árvores servem de ninho para outras espécies. E aí, as próprias aves acabam fazendo o plantinho de sementes. Então, assim, é um ciclo, circle of life maravilhoso. E eu me apaixonei. Ô Ju, e como que faz para ajudar? Está tudo lá no Instagram do Instituto Arara Azul. É só seguir. E todo dia tem uma pílula de informação para entender como pode ajudar. E você também tem o Instituto da Onça, não? Então, eu fui conhecer o Onça Fari nessa viagem. Que é meio que projetos próximos. E é muito complicado você assambarcar muitos projetos numa missão só. Porque eles precisam de muita ajuda. Então... Pensão, dedicação. Então, assim, eu falei, bom, eu vou conseguir distribuir aqui os meus canais de ajuda. Eu não consigo distribuir para todos. E abracei a Arara Azul. Mas tem o Onça Fari. É um projeto lindo. Tem vários, né? Eu vi você falando de números. Tem o papagaio verdadeiro que está precisando de um padrinho ou madrinha. Que também é preservando, assim, os papagaios brasileiros que, você imagina, são vendidos de forma ilegal. É uma loucura o que acontece, gente. Deve ter de tucano, de tudo, né? Tudo. Tem de tudo. Bom, vamos para a reta final? Ai, meu Deus, que reta final. Ju, vamos para a gente caminhar para... Tem mais algum projeto que a gente não falou que você queira falar? Com certeza eu esqueci de falar alguma coisa. Óbvio, quando eu acabar eu vou falar, puta merda, eu esqueci de falar. Ô, Ju, a gente, para finalizar, a gente tem um quadro muito especial aqui no nosso podcast, que é um oferecimento da Merza Esthetics, que se chama Espelho, Espelho Meu. Ai, Jesus. Você já ouviu essa frase, né? Quem é o mais bonitinho deles? Acho que o que a gente vê no espelho vai mudando, né? Ao longo do tempo, de acordo com a imagem real, obviamente, e de acordo com as nossas percepções. Então, eu quero te convidar para, diante desse espelho, você contar para quem nos assiste o que que hoje você vê refletido nesse espelho. Sério? Meu Deus. Eu tenho que olhar para o espelho e falar? Não, você pode olhar para onde você quiser. Quem é essa Juliana que você, que imagem te traz essa Juliana aí refletida? Ai, gente. Eu olho para o espelho e eu vejo a minha avó. Assim, já começa a ficar meio emocionadinha por aí. É difícil, gente. É muito difícil falar de si. Hoje em dia, a vida pública tem ficado, assim, cada vez mais difícil, delicada. Nunca a gente foi colocado tão em questão quanto hoje em dia, porque a gente está mais exposto, né? A gente está mais visto, mais observado, mais olhado. Tem mais pessoas para comentar suas ações. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Esses últimos anos, eu passei por algumas provações nesse sentido, assim, de vida pública, que reflete em vida pessoal também. O que eu olho no espelho hoje e vejo é uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que cada vez mais vê a vida como uma passagem. E isso não é papo espiritual, não. Mas vê esse momento presente como um presente mesmo. Eu tenho tentado olhar mais o copo cheio. A vida passa muito rápido. Outro dia eu estava vendo uma colega que faleceu. E é isso, né? Você olha e está... Aparece a tua foto ali, fulano. De data tal, data tal. E é isso. A vida foi, passou. Eu sei que quando passar o meu momento também, vai ser isso. Vai ser uma foto, a data de nascimento, a data de partida. E aí, o que você fez no meio do caminho? Você curtiu? Ou você só olhou ali para aquele comentário negativo de Instagram? Então, quando eu olho no espelho, eu penso que eu sou uma boa pessoa, uma boa mulher, que tento fazer o melhor que eu posso do meu trabalho, que tenho sempre um sorriso para dar para qualquer pessoa. E é isso. E eu quero que esse ano de chegada e esse ano de partida tenha sido, assim, uma luzinha boa aqui nesse planeta. Só isso. Ah, muito lindo. Meu Deus do céu. E que a gente nunca deixe mesmo os ruídos externos atrapalharem o que a gente vê no espelho, né? Que é isso que é o que atrapalha toda a nossa vida. Porque, às vezes, atrapalha. Atrapalha muito. É muito difícil se blindar, né? Não é possível. Mexe com a tua autoestima, mexe, às vezes, com as tuas certezas. Coisas que você nunca questionou. A gente sabe quem a gente é ou a gente acha que sabe. E aí, alguém fala alguma coisa e você fala, mas será que eu sou isso? Eu não sou boa o suficiente? Será que eu fui esse tipo de pessoa? E aí você fala, não, aí você tem que ficar se provando, não, mas eu, minha intenção é boa, o meu coração é bom. Acho que o que mais machuca é quando tentam questionar ou pôr em xeque a tua índole, assim. Ah, você é feia, ah, você é aquilo, ah, você não é boa atriz. Ok, it's up to you, você pode opinar da forma que você quiser. Mas quando alguém questiona a tua índole, machuca muito, muito, muito. E essa é a parte do espelho que pega para mim. Porque, por mais que eu veja, assim, olhei agora e falei, ai, meu Deus do céu, realmente eu queria. Mas, ok, eu estou aprendendo, eu me vejo no espelho, eu sou feliz com as marcas do tempo, os padrões, assim, estéticos não me aprisionam tanto quanto eu achei que pudesse nessa fase da vida. Estou sendo mais tranquilo. E graças a esse momento que a gente está vivendo mesmo, eu acho, de ver outros padrões, sabe, na TV. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal nesse sentido também. É, mas a parte que mexe com a tua, teu espírito, a tua índole, teu caráter, essa parte, é a parte mais difícil de trabalhar. E é a parte que você olha no espelho e fica, peraí, não, isso eu não vou deixar. Isso eu, é, e esse lugar de, peraí, tanta gente que te ama, tanta gente amiga, que te ama, não estou falando da parte pública, não. A gente tem os amigos, essas pessoas que realmente te conhecem, né? Que realmente te conhecem, tem que ser o teu esteio. Então, tem que ser as pessoas para quem você olha e dá peso dois. Então, vamos parar de ser bobo e olhar para alguém que nunca te viu na vida. Vamos ouvir mais, assim. Que corpo e mente é essa que dão mais peso para quem você nem conhece? Que mentalidade é essa que você acha sua, que é maravilhosa, que você está dando mais peso para uma pessoa que nunca te viu, nunca conviveu com você e não está dando peso para as pessoas que convivem com você e sabem quem você é. Então, esse é o meu lugar hoje em dia no espelho. E so far, so good. Muito bem. Vamos para o fato ou fake? Fato ou fake? Vamos desmentir as coisas. Ju, a gente achou muito, acho que é tudo verdade, hein? Essas manchetes um pouco polêmicas. A gente criou, inventou. Você criou? Ou pegou na internet. Ou seja... Inventou? Pode ser um surto, pode ser verdade. Eu acho que é tudo verdade, hein? Pode ser um surto, ai meu Deus. Ah, vai. Não, vamos lá? Vai. Você começa? Você é número um. Juliana Paz nega que já tenha se arrependido de ter feito algum papel na TV? Nega que já tenha se arrependido. É... Nossa, está difícil de entender isso. Não, isso é fato. Eu nego que já tenha me arrependido. Eu nunca me arrependi. Você nunca arrependeu. Ah, tá. Não. Nunca se arrependeu. Isso é fato. Não, eu nunca me arrependi. Então, isso é fato. É fato. Juliana Paz revela que não abre mão de buscar seus filhos na escola sempre que pode. É verdade isso. É verdade. É super manzona, né? É verdade. Ah, tem coisa mais gostosa. Claro, vai chegando uma fase que as crianças ficam meio blasê na frente da escola, né? O mais velho... Pede para deixar... Ai, mãe, oi, oi. Vai, vem me dar um beijo agora. Aí pega um beijinho na boca, assim, só para irritar. O Ju, como que ele falou ontem, quando ele ligou? Você falou, está bebendo água, meu filho. Ele falou, tem que hidratar, né, mãe? Ele falou isso? Tem que hidratar, né? Ele está muito malandrinho, Antônio. O filho, ô, meu amor, nossa, que golão de água que você deu. Tem que hidratar, né, mãe? Que duvido de lhe tiver. Um mini adulto. É, é. Juliana Paz revela que já teve sonhos premonitórios e se considera super mística. É verdade. Gente, é tudo verdade aqui, Daniela. Você já preveu o futuro? É verdade. Não, eu tenho, assim... Acontece muito isso comigo, tá, gente? E são coisas assim, não são... Oh, meu Deus, viva a catástrofe. Não, são coisas do dia a dia. No sentido de sonhar, sei lá, que alguma coisa na gravação não ia dar certo. Sempre tem a ver com o trabalho. Alguma coisa na gravação não ia dar muito legal. Sonhei que estava meio conturbado o dia. E chegar no trabalho e ia acontecer alguma coisa. Alguns avisos, assim. Alguns avisinhos, assim. Gente, acontece isso comigo o tempo inteiro. E quando eu não escuto, a coisa vai e acontece. É mesmo o João sabia isso. Ontem... Gente, aconteceu isso ontem. Bobo. Coisas bobas e coisas maiores. Aconteceu isso ontem. Eu botei uma taça de vinho. E aí, deixei a taça de vinho aqui. Na hora, vem aquela voz. Não deixe essa taça aí que ela vai derrubar. Falei, foda-se. Fui fazer as coisas. Estava atrasada. Fui fazer as coisas. Daqui a pouco, quando eu voltei, assim, a barra do negócio bateu a taça. Eu vi aquela cena acontecer. 40 minutos antes. Mas eu não escutei a vozinha. E fala comigo, que eu não sei quem é. Não é super... Pegue uma vozinha aí. Tem. Ô, Ju. Mas eu não sei se eu posso falar muito sobre isso. As pessoas vão achar que eu sou muito louca. Mas tem. E fala muito. Última pergunta. Juliana Paz conta que foi ela quem tomou a iniciativa ao conhecer o Dudu. É verdade. Mentira. Todos os fatos. Estou falando que a gente não inventou nada. A gente é muito incrível. É verdade. Não, assim... Óbvio que a gente ia falar do príncipe aqui, né? Não é que eu... Cheguei e falei, vem cá, meu amor. Assim, eu vi a primeira vez o Dudu na academia. Aí já achei ele lindo, um gato. Aí comentei com a minha amiga. Falei, aquele menino que vê sempre o boné vermelho da academia. Eu quero. Aí, eu quero. Eu imagino a carinha dela falando isso. Eu quero. Ah, é o Dudu. Aí eu falei assim, então, como é que a gente faz para fazer esse trânsito aí? Aí ela falou, ele está sempre não sei aonde e tal. Não, não, não. Eu encontrei com ele depois em outro evento. Enfim, eu sei que teve um belo show do Rapa que ele estava. E aí, amigos em comum, porque o Rio de Janeiro tem três pessoas e todo mundo... É igual o São Paulo. É igual a qualquer lugar. E aí eu falei assim, ah, você pode? Eu quero conhecer seu amigo. E aí, óbvio que o meu padrinho de casamento, que é o Marcel Faria, foi para quem eu falei isso. Foi lá, falou. Na sutileza, chegou aí, irmão, ela te quer. Aí pronto, daí formou. Quantos anos? Há quantos anos? Isso tem, meu Deus. O mais lindo. 20, gente, vamos ver. Peraí, é porque eu confundo. Porque a gente namorou cinco anos e depois casou. Então, juntando tudo, são 22. É, 20. 20, 20 anos. 22 de carreira. Isso aí. Ah, é, quando eu conheci o Dudu, eu já estava no corre de novela. Então, meninos, a mãe de vocês, Dudu, sua mulher, já está voltando para casa. Muito obrigado. Olha, Ju, eu queria dizer uma coisa. Foi maravilhoso. Eu queria dizer uma coisa. Esse negócio de tempo é muito chato. Eu já babei, eu já babei. Eu, graças a Deus, babo para você. Eu não tenho o menor pudor em te babar. Mas eu queria te falar, eu já escrevi isso, mas eu quero falar isso olhando para você. Você tem uma importância na minha vida que talvez você nunca saiba. Vai saber agora. E vai ficar registrado. Primeiro de tudo, a primeira vez que eu te vesti, e eu conto isso quando eu dou palestra, quando eu, enfim, vou conversar em faculdade, você falou para mim a coisa mais importante do meu trabalho, de todas que eu já ouvi. Você falou, putz, ainda bem que a gente se conheceu, eu estava louca para trabalhar contigo, porque eu virei mãe e eu preciso voltar a ser mulher. Você falou isso para mim. Foi. Foi. No chão do tivo ali. Você e Wander, você falou isso para mim. Eu falei, meu Deus. E todas as roupas deram certo, tudo dava certo, porque não tem roupa para você. Não existe roupa. Qualquer roupa é qualquer roupa. Aí, depois de tudo isso, você trouxe para mim, de uma forma muito absurda, uma experiência que eu já tinha vivido muitos anos de carnaval, mas você trouxe uma experiência que foi como uma consagração. Eu acho que para você, e eu espero, eu peço todos os dias para que você volte para o carnaval, pelo amor de Deus, o carnaval precisa de você, nós brasileiros precisamos de você no carnaval, mas quando você se despediu do carnaval, o Milton Cunha falou para a gente que era a fantasia mais linda de carnaval que ele já tinha visto desfilar na Sapucaí. Foi mesmo. Então, quando eu vejo o começo da nossa carreira lá atrás, juntos, você falando que eu ia te, e voltar a ser mulher, qualquer diferença, só para não ficar a mãe da mulher, é talvez vim com uma ousadia, vim com uma sensualidade, vim com uma roupa um pouco fora da curva, que com certeza, como vocês podem ver a de hoje, eu vou trazer isso para ela, né? E anos depois, ouvi o especialista do carnaval, que é a minha, talvez, segunda maior paixão na vida, falar isso, não teria sido se você não tivesse acreditado, confiado e tido uma parceria profissional comigo, que é do mesmo tamanho da pessoal e muito menor do que a admiração que eu tenho por você. Então, assim, eu sou louco apaixonado por você. Te amo. De verdade. Obrigado. Eu sei que você moveu muitos e fundos para estar aqui com a gente hoje, mas o Sala de Espera... Deixa eu só falar uma coisa. Antes de Juliana Paz e depois de Juliana Paz. É, sobre isso, assim, quando eu te falei essa coisa do mãe e mulher, tem uma cobrança às vezes, assim, nesse mundo que a gente vive, ou pelo menos há um tempo atrás, acho que hoje está mais suave, assim, que era como se, agora que você é mãe, você tem que ter um comportamento diferente. A gente... Eu fiquei com essa sensação, um pouco. É como se eu tivesse que dar conta de uma imagem que não era a que eu tinha de mim mesma, porque a gente vira mãe, mas a gente não deixa de querer estar sensual, sexy. ou é como se você virou mãe, você não pode mais querer desejo, ou não sei, fica uma coisa meio confusa, nebulosa na cabeça, muito por uma pressão de padrão. Com certeza. E eu estava mesmo, assim, meio que, ai, mas será que eu não posso mais botar uma saia curta, ou não posso botar um shortinho enfiado na bunda? E você veio para mim e falou, pode sim, você pode usar o que você quiser. Então, isso, a sua chegada na minha vida foi muito importante, e até hoje é, e até hoje eu, às vezes, me questiono, ai, mas, Ian, mas eu vou botar essa roupa? Eu vou, eu vou, tenho certeza, e você me coloca num lugar de pode, você pode tudo o que você quiser. Então, eu super te agradeço, porque muitas vezes o que as pessoas olham e falam assim, nossa, que atitude que ela teve, não tive nada, foi ele. Foi ele que me fez acreditar que eu podia botar, que eu podia vestir, que eu podia segurar, e às vezes a gente não acorda todo dia cheia de autoestima, como as pessoas acham. E é muito bom ter amigos como vocês para falarem, vai, você pode, você está linda, você pode botar, fazer e usar o que você quiser. Você é linda, Juliana. Muito obrigado, amor. Ju, obrigado. Obrigada a você. Foi incrível. Dilma, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E até o nosso próximo Sala de Espera. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.